O que é a aula 3? Então começamos exatamente com essa performance de jogar, já que hoje é dia de falarmos por que jogamos, como parte do aprendizado e da experimentação, segundo o Izinga. O que é a aula 3? A nossa ganhadora do jogo de peteca, senhorita Luana, por favor, senhorita Luana, qual é o seu parecer a respeito? Eu me senti eufórica. No começo eu estava brincando com a Bruna, agora eu tenho que contar de vencer dela mesmo. Ah, muito bom. Palmas para a ganhadora, então. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.